Vivemos em um tempo turbulento, um misto de tristeza e esperança. Porém, esse mesmo cenário iniciou a Igreja Cristã Primitiva. Foi nesse contexto que surgiram líderes para expandirem e pastorearem a igreja local. Entre essas pessoas, surgiu a figura do ancião, aquele que discipulava e pastoreava, que atendia necessidades. Nossa gratidão a você, ancião, por manter o foco nesse trabalho tão especial, discipular e atender. Precisamos ensinar a igreja a ter em mente duas palavras, dois conceitos. Se protejam e se preparem. Se protejam do mal, do caos, da pandemia, mas esteja preparado para a breve volta de Jesus a essa terra. Parabéns, ancião, pelo seu dia. Um grande abraço. Deus continue te guiando. Um grande abraço. Um grande abraço.